O ministro Alexandre de Moraes vai inaugurar o QG anti-fake news no TSE. O que é isso? Vamos tentar detalhar aqui para você. Hoje, à tarde, por volta de 4 da tarde, está marcada essa cerimônia para a inauguração do Centro de Integração Voltado ao Combate de Fake News, lá no Tribunal Superior Eleitoral. Estamos em ano de eleições municipais, então o TSE vai inaugurar um espaço ali que conta com a participação de integrantes de vários órgãos públicos, entre eles a Procuradoria-Geral da República, o Ministério da Justiça e o Conselho Federal da OAB, além da Anatel, que regula ali as telecomunicações. Esse centro, o nome é bem grande, Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. Esse centro vai ficar instalado na sede do TSE aqui em Brasília, e quem que vai chefiar? O ministro Alexandre de Moraes. Por que isso é importante? Porque as relações entre as redes sociais e a justiça, elas têm mudado nos últimos tempos. Então, segundo a assessoria de imprensa do TSE, esse centro vai atuar de forma coordenada no combate à desinformação, discursos de ódio, discriminatórios e antidemocráticos no âmbito eleitoral. Como eu disse, Moraes vai ficar no comando, mas também vão participar dessa comissão o secretário-geral do TSE, o diretor-geral do TSE, além de ministros e também outros juízes auxiliares. Esse centro vai ajudar a integrar o tribunal eleitoral a órgãos públicos e privados, incluindo também essas plataformas tecnológicas, plataformas de redes sociais. É um ponto importante para a gente ficar de olho, porque temos aquele debate sobre a regulamentação das redes sociais. Seria ali um centro para discutir como a justiça pode impedir as redes sociais, ou pelo menos incentivar as redes sociais, no caso, a regular esse tipo de discurso de ódio ou divulgação de notícias falsas. Dando um molhozinho aqui, que a gente gosta, ontem o influenciador Felipe Neto participou de um encontro, então, ali no memorial da pandemia de Covid-19 e defendeu a regulamentação das redes sociais. Esse ponto foi bastante polêmico, repercutiu bastante ali no antigo Twitter, no X, e em outras redes também, porque esse assunto da regulamentação está pairando aqui em Brasília e o ministro Alexandre de Moraes dá esse passo no Tribunal Superior Eleitoral em ano de eleições municipais. É isso, Murilo. Inclusive, trago mais molho para essa nossa salada aqui envolvendo o Tribunal Superior Eleitoral e essa questão da abertura desse centro, como é chamado aí de Centro de Combate à Desinformação. Inclusive, a ideia é garantir que esse centro garanta o cumprimento de algumas regras, algumas resoluções que foram aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral lá no finalzinho de fevereiro. A ministra Carmem Lúcia, que inclusive será a presidente do TSE durante o período eleitoral em outubro, ela foi relatora de muitas dessas ações e o que elas trazem, essas ações? Regulamentações que podem ser adotadas nas redes sociais durante o processo eleitoral. Uma dessas resoluções trata de como os candidatos nessas eleições municipais vão poder usar a inteligência artificial, esse é um ponto que está na resolução e agora esse centro integrado que está chamado aí de Combate à Desinformação, ele também vai garantir o cumprimento dessas resoluções. Além de agilizar a ideia do Tribunal Superior Eleitoral, é também agilizar uma atuação preventiva e corretiva quando o assunto é divulgação de informações falsas. Legenda Adriana Zanotto